Secretário Estado de Comunicação Social, SECOMS, se lança programa na Roman Basuco e a Sameno Aileu. O programa na Roman Basuco precisa de colaboração, o administrador, a autoridade local, estamos fazendo na Roman Basuco, o programa na Roman Basuco precisa de colaboração, o administrador, o administrador, pronto colabora, e indicou o suco, o suco rotuto, aileu, o suco de urai, para iniciar o lançamento do programa Foune, o programa na Roman Basuco. O administrador na Roman Basuco precisa de colaboração, é muito contente, e o 8º governo condicional aprecia, também tem a autoridade local, Sira.